E aí, manos, acabamos de chegar aqui na Comic Con, estamos no estacionamento E olha que eu achei aqui, ó, um membro do Team Vaylor Sim, do time vermelho no Pokémon GO Aqui vai ser o quê, né? O pico dos nerds, mano Vai estar geral ali, ó Ninguém vai estar olhando pra Comic Con, todo mundo no celular aqui, ó, jogando Pokémon GO Enfim, primeiro passo Pegar os crachás Credenciamento Depois a gente vai pra feira, vamos ver Bom, mas eu tô aqui tudo para mostrar o que é bom pra vocês, sim Porque a fila se torna muito mais interessante Eu tô nesse Pok... Eu tô entre dois Pokestops E eu tô, tipo, farmando muito Gold nessa parada Então tá sendo muito bacana ficar aqui Tem muito Growlite por aqui Tá spawnando muito Growlite Spawno alguns PJs Então hoje, o que eu queria fazer pra vocês é ensinar até uma dica de como pá muito rápido A CT é muito difícil jogar pela câmera Quando eu tô gravando assim, eu fico jogando ele pela câmera Aí, carai, que bocão que eu dei nesse Growlite, tadinho Eita, ele fugiu, eu não tinha visto Pera aí, vamos de novo Boa, bocão Pera de olho Por que eu tô pegando tanto o Growlite? Agora eu vou mostrar pra vocês Eu acho que talvez ainda não seja o momento de evoluir ele pro Arcanine Eu vou dar uma segurada Mas eu tô com doce o suficiente pra evoluir um Growlite pro Arcanine E o multiplicador do Arcanine é muito alto Então se você tiver um Growlite que é um Pokémon básico Que ele consegue pegar um nível alto, é muito bom Mas não é isso que eu vou mostrar O que eu vim mostrar pra vocês são os PJs, jovens Sim, então a gente ganha experiência pra capturar ele, ok? É o seguinte Observem que eu tô com 14.316 de XP, certo? 14.316 Com 14.316, aí a gente vai no PJ E agora como vocês podem ver aqui, eu tô com 3 PJs, tá? E essa é a maneira mais rápida de upar O PJ, eu aprendi isso com o Leon, velho Assistindo o vídeo do Leon Por que que o PJ? Porque o PJ custa muito pouco pra evoluir, certo? Só 12 doces, por exemplo Eu tenho 48 ali E aí você evolui ele Eu evolui o primeiro PJ aqui Então beleza Então o PJ evolui pra pedir outro, certo? Aí agora a gente vai olhar lá na nossa experiência Olha aí 14.816 Tava 14.316 Eu tinha falado, eu não lembro Mas enfim Eu ganhei 500 de XP pra evoluir um PJ E é muito rápido de evoluir PJs Então a gente vai pegar aqui de novo o PJ Ó, tem mais 3 E a gente vai evoluir todos Depois que você evoluir todos os PJs Você pode pegar os seus pidiotos E enviar e já ganhar mais doces Porque o próximo PJ que você vai pegar Você vai evoluir mais Então esse é o segredo É você pegar o máximo de PJs que você conseguir Pra você evoluir o máximo de pidiotos Que você conseguir Pra você ganhar o máximo de XP que você conseguir Muito fácil, não, Burrus? Então, esse é o esquema Assim que eu upei muito rápido Chegando aqui nos Estados Unidos Aí, ó Meus doces estão acabando, certo? E é bom também Porque a gente pode fazer o cálculo de evolução Ó, 114 Vamos tentar entender isso aqui Bom, depois eu vou fazer as contas em casa Vamos ver se eu entendo a matemática de evolução Qual que é o multiplicador de cada Pokémon Mas, enfim Essa é a parada Que é o pá rápido Pega um monte de PJ Evolui eles pra pedir outro Cada 4 PJs, se não me engano Não, 5, 6 Cada 6 PJs que você pegar Você evolui 2, se não me engano É isso? Acho que é essa a conta Alguma coisa assim Enfim Vale muito a pena É o jeito mais rápido de usar Ah, espero ajudar vocês Porque quando o Pokémon GO chegar no Brasil É ideal que você tenha um nível alto Porque quanto maior o seu nível Mais Pokémons fodas aparecem Então é isso aí, manos Um beijo Fui Mano, eu tava aqui abrindo o Pokémon GO Juro pra vocês Tem uma placa aqui, ó Pokémon GO Atenção, jogadores de Pokémon GO Para o seu conforto e segurança E de todos os convidados Por favor, não use seu telefone No meio dos brinquedos Não escale cercas Entre em nenhum lugar restrito Seja cuidadoso enquanto caminha Obrigado e tenha um bom dia Ok, essa parada tá pegando Um nível meio assustador É, ou seja Porque alguém colocou essa placa Porque alguma merda aconteceu É, essa é uma regra da vida Aliás, se tem uma placa Falando pra você não fazer Alguma coisa idiota Quer dizer que alguém Já fez alguma coisa idiota Aí a gente fica pensando O que que aconteceu? O que que o filho da puta fez, mano? Alguém entrou junto a Shamu Pra procurar por um bom Alguém capturou a Shamu? Não sei, amor Pega os tickets aí Vamos lá Ó, só pra avisar É o seguinte Eu tava aqui pra variar Editando esse vídeo Às 4 horas da manhã E eu percebi que eu não finalizei ele Mas tudo bem Eu coloquei ali na visualização Ficou meio engraçado Depois vai ter vlog do SeaWorld E do... E da Comic Con separados, tá? Eu tô primeiro cobrindo com Pokémon GO Depois quando tiver tempo Eu vou deixar Porque se não vão ser vlogs Que vão dar um pouco mais de trabalho Mas eu estou aqui pra falar sobre isso Ali na parte dos vídeos Eu falei que eu ia tentar entender O multiplicador de evolução Porque vocês podem perceber Que quando você evoluiu O Pokémon Ele ganha muito CP, né? E não dá pra saber muito bem A matemática disso Existe uma tabela Eu vou deixar o link dela Aí na descrição E ela ainda está sendo desenvolvida Pelas pessoas Então eu só queria passar isso pra vocês Já existe esse cálculo de multiplicador Por exemplo, o PID Eu descobri que parece que ele dá 2.22 Alguma coisa do tipo Não tem informação nessa tabela Nos vídeos Mas ainda não é nada muito concreto Mas eu queria compartilhar com vocês Que alguns usuários do Reddit Já estão produzindo isso aí Que eu falei no vídeo Beleza, mano? Então é isso aí Beijo Agora eu fui mesmo Deixa o seu like Se você gostou e quer mais Pokémon GO Hoje não foi tão um vlog de Pokémon GO Hoje foi mais dicas e tutorial Mas a gente vai voltar Não é não? Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Olha o Pokémon que eu capturei E que é essa namorada Deitada olhando pra mim Deixa eu cobrir você com Charmander Que ainda é mais bonito Apareceu